Memórias E nessa equipe Dessa equipe chamada a dona da praça Da rádio Alvozara Quarence O Paulésio fazia parte Era um dos plantonistas Pela maneira que ele tinha se desenvolta Desembaraçado Ele era até atrevido Em relação a Não em detrimento dos outros Mas em relação a outros da mesma época Então ele era um cara tirado Um cara que tinha perspectiva Tinha discernimento Tinha facilidade De externar os pontos de vista E de participar E nasceu para ser realmente Um grande repórter Eu me aposentei da rádio E o Paulésio Numa época que eu estava nos últimos anos da rádio Ele era o gerente da radicultura Então nós tínhamos assim Uma constante Participação Nos assuntos Nas notícias Nas reportagens Nas edições Então eu me aposentei Me aposentei Inclusive comecei a trabalhar Para umas emissoras de fora Para a Secretaria de Esporte e Turismo Fazendo jogos regionais Jogos abertos E outras competições do gênero Então eu me afastei Morava em Anacuara Mas estava sempre fora Em 2004 Em 2004 A inauguração do estádio de Bazanão Lá no Do céu me dei Eu tive a satisfação e alegria De reencontrar tantos amigos O Paulésio E o Paulésio então Me deu carona Para vir para casa Aí Conversamos rapidamente E daí uns dias Isso em 2004 Ele me convidou Você não quer fazer uma coluna no jornal Então Prazerosamente Eu fui até hoje Faço parte De uma maneira muito modesta Mas Inclusive Hoje a Marilena Assumindo A direção Junto com essa extraordinária crise O jornal da Anacuara Que é realmente Nos exemplos difíceis Dos jornais impressos Ele é um baluarte Ele é uma É uma propriedade nossa Em termos de divulgação Então assim Resumindo Em 1967 Conheci o Paulésio Foi meu Foi componente da minha equipe Disposta A dona da praça Da Rádio Boas Aracuarense Posteriormente Participei com ele Na Rádio Araquara Na Rádio Bandeirantes E Nas nuances Nas passagens Tive diversas Oportunidades Prazerosas De trabalhar com o Paulésio Na TV Moral do Sol Também O Paulésio realmente Nos deixou Com um legado Muito importante Porque ele Participou Mas participou com afinco Com determinação Como vereador Por exemplo Eu guardo Duas coisas que eu guardo Do Paulésio Como eu disse Quando eu ganhei o troféu Gandula Em 79 E recebi em 80 O Paulésio me concedeu Através da Câmara Municipal O Manuel Marques Jesus Era o presidente da Câmara Me concedeu o título De honra ao mérito Foi a primeira Grande homenagem Que eu recebi Na minha vida Graças a Deus Graças a Deus Eu tive uma boa participação Tive muitas participações E a primeira Foi essa Do Paulésio Então o Japão O Japão Ele é o seguinte Todo mundo tem a mania De arrumar Às vezes Um apelido Uma acomodação de nome Para ser chamado O Benedito Chama de Dito O Manuel Chama de Mané Então o Paulésio Era Geraldo Paulésio Mas o Gepó E ficou o Gepó E conhecido por todo mundo E conhecido por todo mundo Na rádio Jornal Gepó Gepó E assim ficou Eu trabalhei com o Paulésio Na Rádio Voz Araquarense Depois passou Morada do Sol Posteriormente Na Rádio Cultura Rádio Cultura E na TV Morada do Sol Na Rádio Araquara Hoje CBN Passou um tempo Sendo o Jovem Pan Na Rádio Bandeirantes Um curto espaço de tempo E foi uma participação Bem extensa Em termos de Fui colega dele De jornal No diário No Imparcial Na Fora da Cidade Ele teve Realmente Tinha um currículo De jornalista Radialista E homem de TV E de político Muito importante E principalmente de colega Ele era o seguinte Ele era curto e grosso Paulésio era curto e grosso Não tinha meio tema Agora Tem uma coisa Ele era muito convicto Então ele Por exemplo Tomou uma posição Para determinado Qualquer tipo de assunto Ele já o fazia Conhecedor Dos detalhes E da repercussão Esse quadro aqui Inclusive As assinaturas Apagaram Naquele tempo Não tinha prevenção De assinar Com o tipo de tinta Que não apagasse O presidente da Câmara Manuel Marques Jesus Júnior Em memória E o Paulésio Autor Do projeto Que me concedeu O honro ao mérito Na Câmara Municipal Pela conquista Que eu tive Do Troféu Gandula De 1979 Realmente É uma relíquia que eu guardo Com muito carinho Com muito amor Porque pela vez primeira Eu tive ao longo Da minha carreira Reconhecimento Por alguma coisa Que eu fiz Na minha profissão Então isso aqui É uma marca Que eu tenho Eu sempre Eu não Todo mundo sempre achou Que o Paulésio Era um cara Que não tinha Não tinha Meias perguntas Meios termos Então ele E o que eu disse Como todo mundo Ou considerava Um jornalista convicto Então Quase todas As atividades dele Sempre eram Adrede preparadas Que quando ele chegasse Para desenvolver Um projeto Ele já mostrava Para todos Os que participavam De um momento De Ele estava Eu vou repetir a palavra Convicto Então Eu não me lembro É lógico que ele teve Muita dificuldade Ele foi por exemplo Gerente da radicultura A radicultura É uma das PRD4 Era a número 4 Do Brasil Em termos Da linha PRD Então ela Significa muito Para a história Do rádio brasileiro Então era uma rádio Muito séria Levada assim Com muita Com muita seriedade Então o Paulésio Ele a diminuiu Há algum tempo O jornal da Araquana Ele surgiu Que aqui nós Temos até hoje O Imparcial E o concorrente maior Na época Era o Diário Então era Paulo Silva De um lado Roberto Barbello Do outro Então o Paulésio Entrou Para receber Se bem que Tivemos também A Fora da Cidade Tem até hoje Com o Jolindo Mas o Paulésio Entrou Com uma espécie De um trabalho Diferente Que era um jornal Semanal Então Ele tem que Propor Realmente Uma outra linha Que era a linha Por exemplo De aceitar A e B Que naquele tempo Existia Uma briga De jornais Mas um lado Um lado Do outro lado Do outro lado Do outro lado Do outro lado De Araquara Algumas vezes Sai editado Impresso Outras Só na internet Mas é um trabalho Difícil E que na época O Paulésio Enfrentando Já duas forças Ou três forças Em parcial O Diário E a Folha da Cidade Ele realmente Ofereceu Para a cidade De Araquara Uma nova opção Em termos de jornalismo É Foi no programa Que era levado ao ar Pela TV Ara Entre o Paulésio Entrevista Foi realmente Uma alegria Muito grande O estúdio Montado Dentro do prédio Do jornal De Araquara E ele já tinha Uma aparelagem Muito boa Bem moderna E tal Para mim Foi uma alegria Muito grande Sabe por quê? Porque Num programa Semanal Como o dele Focalizando Assuntos importantes Numa cidade Progressiva Com Araquara Acima de 200 mil habitantes Com tanta gente Importante Eu me senti Importante também De ser chamado Pela Paulésio Galera não foi uma vez só Passei várias vezes Na programação dele Para mim Eu me sentia muito feliz De poder oferecer Alguma informação A respeito das coisas Da cidade Então a minha participação Também no programa Paulésio Intervista Foi um fato Marcante também O humor do Paulésio Interessante É como eu sempre usei O tema Que é curto e grosso Ele contava bastante piada Ele chegava nos locais E sempre com Pseudo ironia Mas É bom humor Ele sempre participava Ele era Falante Falante Comunicativo Comunicativo O Paulésio era brincalhão Eu gostava de brincar com ele Eu sempre brincava com ele Com a Marilena Que a Marilena Foi minha colega também No tempo da rádio A Vos Araquarense Na avenida Duque de Caxias Ela ficava no escritório Ficava entre a Casa Barbieri E a Cabana Que eu tinha o escritório ali Que ela trabalhava ali Fazia por exemplo As folhas de pagamento Da rádio e tal Então Eu refuto realmente O Paulésio Um excelente Excelente humor Humor inteligente Porque quando eu estava Na rádio Vos Araquarense Ela passou para a rádio Morar do Sol Nessa época O Paulésio foi para a cultura Aí eu fui Para a rádio Morar do Sol Passou a funcionar Na rua 5 Caso esquina da Feijó Então aí nós nos separamos De prefixo Posteriormente Convidado Pelo pessoal Da cultura Saudoso Marcones Machado Pelo Antônio Carlos Rodrigo Santos Aí eu fui para a cultura Então Aí posteriormente Quando eu Saí Do esporte Porque Eu comecei Eu tive um problema De diabetes Que alterou Toda a minha plataforma Então eu saí Do futebol Para passar Para o jornalismo Aí eu comecei A trabalhar Com jornalismo Né Então Muitas vezes Eu num prefixo Ele no outro Mas Sempre com Uma responsabilidade De amizade De respeito Mútuo Fora de sede Então eu refuto Ele como Um dos grandes profissionais Realmente Faz falta No nosso meio Quando alguém parte E não tem data certa E eu só Para exemplificar Eu tive um acidente Com uma filha Ela não tinha Dezessete anos Faleceu no acidente Então eu estou dando Essa comparação Não sei se Ridículo ou não Mas Quando a pessoa Está numa Atividade Está em franca atividade Da sua profissão De repente A gente tem que entender Que nós aqui Estamos realmente De passagem Esse é um mundo De provas E expiações Não tem data Para a gente ir Para o lado do mistério É lógico Que quando uma pessoa Que está numa ativa Está realmente Efervescente Do seu trabalho De repente É chamado A gente só tem que entender As A vontade Do chefe maior Se ele foi nessa hora Porque era essa hora Que ele tinha que ir E eu realmente Porque Quando A Cris Me deu a informação Aqui Eu fiquei abalado Comentei com a Cacidinha Minha mulher Brincadeira Realmente Foi Foi uma bala Mas Como Graças a Deus A gente Lê bastante Estuda bastante O significado Desta vida Eu tive Graças a nosso Chefe maior Que nos me esclareceu Eu tive esclarecimento Sobre o que é isso daí Sentido Chocado Mas entendendo Que Se ele foi chamado Numa hora Que ele estava Em franca atividade É porque o chefão lá Estava precisando De alguém Do gabarito dele Naquele momento Foi assim que eu entendi Ah Eu tenho que dizer Mais uma coisa Muito obrigado Por essa oportunidade Que Deus nos permita Nos conceder De o turnamento Oportunidades Como essa De comunicar-se De conversar De conversar De contar causas De contar histórias De falar alguma coisa Da nossa vivência Então Esse contato Para mim Significa Realmente Uma oportunidade Muito gostosa De dizer Principalmente Meus sete filhos Meus dez netos Meus sete bisnetos Para minha família Para meus amigos Que é importante Viver em paz Consciência tranquila E sabedoria De que Sempre Temos Alguém Para nos acompanhar E nos dar a oportunidade De mostrar Alguma coisa De útil Para a nossa sociedade Um beijo Não precisa escrever Muito rápido Vai devagar Vai dar aquele discurso Escreve Um labisco Põe embaixo Escreve teu nome em cima E embaixo Você põe um bordão Ou um golzinho Para alegrar O seu coração Será que Eu coleto Um pouquinho Então tem que ser assim É não Aí dá Obrigado